Bom dia, boa tarde, boa noite para quem fosse ter noite, seja bem-vindo aí gente, vamos agradecer a Deus aí, por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo mal, todo perigo, que Deus dê paz, saúde, alegria para todos, seja bem-vindo, mau vídeo aí, pescaria raiz aí com varinha de bambu, né Chapetão? É. Vai pegar quantos Chapetão? Dez hoje. Descreve, compartilha, muito obrigado a todos, bora para a pescaria, né? Quando a gente escreve, muito obrigado a todos. Chapetão, não dá a minha, ó, que eu vou pescar nessa beiradinha ali, ó, o chame de lambari que está lá, ó, ali chega até estralando no meio lá, é, ali para baixo tem que cuidar a cobra, naquela coisa de água ali, pensa numa cobra mais grande. Será que é a sucuri? Não, eu acho que não, eu acho que é uma, uma, aquela coisa que está ali na amarela. Ah, tá. Já tem uns fãs do canal pescando aqui também, gente, vamos ver que nós pegamos frita aí, se nós não pegar, né, Chapetão, nós já sabe que tem peixe pego aí para nós fritar, né? Olha aí, tudo é lambari, ó, pula para lá, pula para cá. Aí, gente, pescando com a minhoca, eles já pegaram lambari, piau. Já? Já? Aí. Quantos quilos, Chapetão? Quilo? Toca 11, Chapetão. Toca a rua. Oi? Está puxando muito bom aqui, ó. Escapou. Olha aí, o primeiro do dia, você pegou outro? Uhum. Aí, gente, tem um cardumo desse aqui, ó, muito lambari. Aí, gente, tem um dourado pulando aqui, ó, nos lambari. Olha lá, gente, onde a anta passou ali. Olha que aí chegou, ele falou que viu elas todas aí, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Essa abertura no meio do mato, deu o carreiro dela, ó. E elas estão indo aí perto, está quebrando lá no meio. Aí o rato dela, ó. Tá vendo? Está cheio de rato. Aí, gente. Lambarinho, só pingar e tirar, ó. Um monte. Já saiu uns 10, já. Aí, gente. O dourado deu um pulo ali, eu perdi eles ali, ó. Baixou meio e meio a água do rio, hein. Ele está vindo por aqui, ó. Ele está tentando pegar o lambari. Olha aí. Tanto lambari, ó. Já pegou uns 100 lambari aí? Peguei. Tem muito, gente. Está doido. Não deixa os outros peixes chegarem na isca. Olha aí, ó. Furi está garantido, né, chapitão? É. Aí, gente. O chapitão tirou uma do enrosco, ó. Aqui é duplo. Olha aí. É tabarana, gente. Ela é bem branquinha. Vamos ver se é tabarana mesmo, chapitão. Ela é com pila e parece que é dourado. Esse trem é misturado com dourado e tabarana. É um pouco de cada um. Tem zoio de tabarana e rabo de dourado. É. Tirar para soltar, né, gente? É. Isso aí vai crescer, chegar aí a 10 quilos para nós passar no óleo, né? É. Se for, se for, está barana. Dourado não. Dourado pode chegar a 200 quilos que tem que soltar. Aí. Quantos quilos, chapitão? 4 quilos, Bupa. Só o zóio, né? É. Com medo da anta, hein? Perdi o dourado aqui, gente. Catou o lambari de uma vez. Não sei. Aqui assim, ó. Eu não sei se é dourado, né? Eu sei que o lambari, ele comeu. Eita, de novo. Ah, não. Aí, gente. Um piauzinho, ó. Olha que lindo. Vai crescer muito ainda. Aí, gente. Coloquei um lambari aqui no varão de traíra. O dourado, ele é esperto. Ele não está querendo rir nesse onzão, não. Tira o brudinho em rosco, Franciella. Hoje é sem. Toca onça, Brantel. Toca onça. Opa, opa. Ai. Não tem como não. O bicho escapou de comer o lambari de novo. Eu vou ter que deixar o celular pra você gravar, chateau. Com o braço só eu não consigo fisgar. É muito pesado essa varinha. Não tem apoio. Parece que viram uma cobra aqui, gente. Olha, tem uma amassada aqui, ó. Tem um trem fazendo barulho aqui, ó. Eita, o peixe pulou aqui, ó. Olha só. essa aguinha aqui, eu achei que não ia ter peixe aí até onde está tendo peixe aqui é, cará olha que bonito aí, peguei o cará ali joguei, olha o que tinha lá olha o tamanho da lápida aí, olha anzal de lambaria ah, bruta olha aí, chapatão quantos quilos? um quilo aqui, olha o rosto está estranhando ele lá no rancho por causa do está cuidando do rancho olha aí, lambaria olha aí que bonito, hein lambaria também, vamos pegar mais olha, de chorão, olha eita lapa torou a linha, chapatão olha, gente, era um peixe grande vai, bruta vai, bruta pescando com soja aqui, gente soja azedo vamos ver se sai um bruto então, vai educar o dourado ali, gente não sei se é dourado, é piauçu a lua lá comeu as pardes vezes aí, desculpa os pardes lambari lá é isso aí, gente, muito perna longa, né, chapatão é graças a Deus foi boa a pescaria aí, salvamos a mistura, né é saiu bastante peixe muito obrigado a todos que Deus abençoa cada um que dê paz, saúde completo para todos vou estar deixando aí também, gente um kit kit de pesca aí um patrocinador do canal aí acompanha o canal e nós estamos divulgando a loja dele vou estar deixando aí na descrição do vídeo para vocês ir na descrição na descrição do vídeo vai clicar em cima do título do vídeo em cima do nome do vídeo aí vai na descrição aí lá está a loja lá do patrocinador do canal aí que está ajudando ajudando nós aí com a gasolina aí, né, chapatão? é para nós pescar e eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo é que Deus abençoa cada um de vocês dando paz, saúde, alegria até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo e grita para espantar os pernas longas coxarro